A cidade cresceu, o desenvolvimento em si também melhorou bastante, então é um excelente trabalho. A gente tem que dar continuidade a esse trabalho com a anestesia agora, na gestão, continuar o trabalho do AESP que tem feito nos últimos oito anos dele. E vejo o trabalho dele, que ele também trabalhou junto com o AESP Neves, então eu acho particularmente que ele é uma pessoa que dá para a sociedade, para a população em si, ter uma confiança e um bom entendimento.